Boa noite, mais uma semana interessante na política americana. O que parecia que ocorreria só no ano que vem, que é o acordo para o pacote de estímulo na economia que teria que ser costurado entre democratas e republicanos no Congresso e que aparentemente ficaria apenas para o ano que vem, voltou à tona e está sendo negociado com uma grande possibilidade de ser aprovada esse ano. Inicialmente o pacote de estímulo gira ao redor de 908 bilhões de dólares, mas esse valor pode aumentar e chegar inclusive a um trilhão de dólares e uma das razões que fez com que esse acordo tivesse a possibilidade de ser aprovado ainda em 2020 se dá principalmente pelo aumento dos casos e de mortes relacionados ao COVID. Isso acabou gerando uma preocupação ampla, tanto na Câmara quanto no Senado, afetando democratas e republicanos. Então, para o presidente eleito Biden isso é uma grande notícia, já que ele não precisaria passar por todo o transtorno de negociação e convergência já no início do seu mandato que se iniciaria no dia 20 de janeiro do ano que vem. Esse acordo sendo costurado agora, ele não tem o dedo do presidente Trump, mas precisaria passar na sua mesa e ser assinado e aprovado antes do final do ano, então provavelmente acabaria sendo o último grande ato do presidente Trump antes de sair da presidência. Dentro desse pacote de 908 bilhões, aproximadamente 280 bilhões estão sendo destinados a pequenas e micro empresas e mais ou menos entre 160 e 180 bilhões seriam destinados àqueles que estão desempregados por efeito direto do desaquecimento da economia também por conta do COVID. Aí entra um ponto de divergência entre democratas e republicanos e essa divergência principalmente em relação ao benefício dado às pequenas e micro empresas. Os democratas acreditam que esse benefício deve estimular o pequeno empresário a, quando necessário, dependendo do aumento dos casos de COVID em determinadas áreas dos Estados Unidos, feche seus negócios para a segurança dos trabalhadores para evitar contaminação. Já os republicanos, eles imaginam que é diferente, esse apoio deve ser dado para manter essas empresas funcionando, mas principalmente se essas empresas seguirem funcionando independente do crescimento ou não dos casos do COVID. A visão é que essas empresas devem continuar funcionando mesmo com o apoio para que isso não piore ainda mais a situação da economia e que não gere um outro pacote de estímulo um pouco mais à frente. Ainda existem algumas divergências claras entre os dois lados, mas a costura está sendo feita de uma forma mais suave do que muitos esperavam. E Biden já pode enxergar na presidente da Câmara, Nancy Pelosi, uma enorme aliada, já que ela foi uma das principais articuladoras dessa costura que foi feita nesses últimos meses e principalmente nessas últimas semanas para que o acordo de estímulo fosse finalizado ainda em 2020. Isso deve trazer uma grande notícia ao investidor, uma notícia também forte principalmente para a população de que a economia americana em 2021, aliado à aceleração da distribuição da vacina, possa trazer novos tempos e novos ares. Agora, caso a vacina siga demorando para ser não só entregue, mas também distribuída, esse pacote de estímulo pode não ser o suficiente e pode gerar uma situação onde um novo pacote pode ser desenhado ainda no primeiro semestre do ano que vem. Um outro ponto é que aproximadamente 120 bilhões desse valor, os democratas querem que sejam destinados aos governos municipais e estaduais que estejam passando por dificuldades financeiras. Já os republicanos não gostam ainda muito da costura que isso está sendo feito, principalmente para esse tipo de utilização do dinheiro. Independente da solução que eles adequarem nos detalhes em relação à utilização de parte dessa verba para governos municipais e estaduais, tudo indica hoje que eles estão mais próximos de um acordo do que distantes e principalmente que esse acordo deve sair ainda em 2020 e isso sim seria uma grande notícia não só para a população americana que está precisando, mas também para o mercado que olha a economia americana como um termômetro da economia de vários outros países do mundo. Um abraço a todos, ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço a todos, ficamos por aqui e até a semana que vem.